Esse vídeo galera vai pra vocês que querem ter sucesso com as Daphne's aí, tá? Vou ler pra vocês a quantidade de Daphne Foi só uma repesca que eu fiz aqui Pra poder filmar pra vocês, ó Beleza? Então, é, deixa o seu like aí que eu vou fazer um vídeo Como eu faço pra comer cultura aqui de Daphne Dar certo, tá bom? Eu tenho três caixas dessa lotadas, assim, galera Lotada, lotada Tá vendo, ó? Beleza?